Seguindo então, o envio aqui vai ser da seguinte forma, vai ser para a mesma página com a ação contatos, beleza? E vai passar o ID do curso quando for clicado nele. O que vai acontecer aqui então, só para que vocês entendam, ao clicar ele vem para a mesma página, passa o ID do curso, que é o 17, tá? E vai para a ação de contatos. Só confirmar se é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Isso, o ID dele é o 17. Maravilha. Só que eu não tenho tratamento nenhum para essa ação, correto? Vamos fazer aqui embaixo. Então, aqui embaixo nós temos alguns tratamentos. Por exemplo, se vier um get com ação pagamento e por aí vai. Ele abre a modal de pagamento. Eu vou até pegar isso, essa do pagamento aqui. Vai me atender bem, mas eu vou apagar de fato toda... É bem grande, hein? É, eu vou fazer então o seguinte, vai ser um pouco mais simples aqui. Eu vou pegar só até a abertura do modal bar, beleza? Tudo que está dentro do corpo dele aqui, eu vou deixar de fora e depois eu pego o restante. Então, aqui embaixo, eu vou colar e vou colocar um comentário, que é abrir modal para contatos. Se a ação for igual, contatos. Se for, ele recupera o ID do curso. Na verdade, a única coisa que eu vou precisar vai ser isso mesmo, que vai ser um get. Inclusive, eu vou mandar também esse get para lá. Vamos abrir a modal de pagamento, modal bar e tá. Aqui eu vou fechar ela. Provavelmente, essa modal que está grande aqui é essa com pagamento. Então, no final de todo o conteúdo, ele vai ter o fechamento. Vai ter um footer, acho que o rodapé. Talvez eu não precise, mas tá, vou colocar. Então, eu vou fechar o conteúdo aqui, vou pegar o rodapé e vou fechar o restante das dívidas. Então, toda essa área aqui eu vou colocar aqui no final. Modal bar e vai ser fechado o modal bar e aqui. Aí, aqui eu vou ter o rodapé dele e aqui as demais áreas desta minha modal, que não é a modal pagamento, e sim modal contatos. Tá, modal contatos, o que eu vou ter aqui? Eu vou colocar aqui, ó, contatinos. Contatinos. Se eu quiser, eu posso até mostrar o nome do curso, mas acho que eu não vou mostrar o nome do curso aqui, não. Tá, tá. Se bem que, é, vamos ver se ele tá conseguindo pegar esta variável aqui, acho que sim. Então, pode até mostrar, né, mas aqui eu vou optar por uma outra coisa. Só ver se ele tá conseguindo abrir mesmo aqui primeiro. Então, vamos olhar aqui o seguinte, vamos buscar novamente a variável do curso. A variável não, né, o arquivo ali. Ih, me deu um erro, hein. Tá. Vamos atualizar ele novamente. Vamos ver o seguinte. Deixa eu voltar. Cursos.php, ok. Vamos entrar em um dos cursos. E ele não consegue encontrar. Tá, então pode ser algum erro de execução aqui mesmo. Temos a inicialização do bloco. É isso mesmo. Eu não coloquei o fechamento aqui, ó. Então, vou abrir um bloco PHP com o fechamento da condição do GET, tá. Então, provavelmente é isso. Como aqui ele não tá respondendo a página, é porque ela tem um erro de script. Agora sim, ó. Vamos clicar aqui e a modal tem que ser aberta. Então, abriu modal. Tá, ele não vai abrir ela ainda não, porque nós não temos a chamada do script, provavelmente, tá. Então, vamos inserir aqui essa chamada do script, que é a modal contatos. Vamos pegar aqui, ó. Modal contatos. Ok. Vamos atualizar novamente ela. Vamos solicitar a chamada aí, ó. Já veio. Contate nos cursos de Java. Então, ele mostra aqui a opção. Aqui, ó. Se eu deixar esse rodapé, eu posso até deixar o WhatsApp, tá. Pra ele poder clicar ou colocar isso aqui acima. Se ele preferir, né, pode fazer o contato via o WhatsApp. Vou colocar aqui, então, diferente. Em vez de ser dúvidas, vou colocar aqui, ó. O WhatsApp. Pronto. E aí, ele pode também, né, clicar ali que ele vai ser redirecionado diretamente pro WhatsApp. É um pouco mais prático. Agora, dentro do modal body, eu vou colocar todo esse mesmo conteúdo que eu tenho aqui no... Na página index, né, que seria esse formulário aqui dos contatos, ó. Então, toda essa... Talvez não precise dar section, tá. Acho que, basicamente, aqui o form vai nos atender bem lá.